E aí torcedores palmeirenses, um excelente sabadão pra vocês Estamos aqui novamente pra falar muito de Verdão E hoje nesse vídeo tem notícia bombástica no final do vídeo Se eu fosse você, eu não perderia e ia acompanhando o vídeo até o final Vou deixar por aqui também nossas redes sociais, nosso Insta, nosso Twitter pra você nos acompanhar por lá Por que eu tô com esse quadro na mão? Porque lá no Insta tá rolando o sorteio de um quadro igual a esse daqui Show de bola, o sorteio vai ser realizado dia 10 de maio Então ainda dá tempo de você chegar, curtir o post oficial Uma parceria do Porco Raiz com a Domi nos Decorações, tá legal torcedor? Então não perde, vai lá no Instagram, se não é inscrito por lá, se inscreve, nos acompanha Participa dessa promoção, desse sorteio, é um quadro muito legal Chega gratuitamente na sua casa pelos Correios, tá legal? Tem muito assunto pra gente falar, vou deixar colocar aqui no primeiro post É... no comentário fixado Um produto digital pra você se está precisando de uma renda extra Esse produto digital é muito baratinho Vai te ensinar a trabalhar de casa com o celular e com a sua internet Pra você equilibrar as suas contas e o seu orçamento Só 30 e poucos reais, 39 reais É muito barato, investimento irrisório É menos do que uma pizza, torcedor E finalmente, vamos para o vídeo Então vamos começar falando, torcedor, sobre o jogo de ontem no Paulistão Palmeiras e Guarani, lá em Campinas Tomamos um sufoco no primeiro tempo, hein, torcedor? Que primeiro tempo foi aquele? A gente viu um Palmeiras meio desesperado, meio desencaixado A gente viu um Felipe Melo errando o passe, coisa rara de ver O Felipe Melo estava muito perdido em campo O meio de campo todo estava perdido Tomando bola nas costas toda hora É... eu não diria que foi pela formação tática Que inclusive vamos falar hoje aí na frente Sobre o 3-5-2 do Abel Não tem nada a ver com isso Mas o time estava no primeiro tempo muito desorganizado Eu digo psicologicamente falando Gabriel Menino perdido Muito sem foco Parece que desconcentrado É... o Felipe Melo Enfim, acho que todos os jogadores estavam assim Com uma confusão mental muito complicada no primeiro tempo Tomamos um gol Tá legal Chegamos a tomar o segundo gol Mas graças a Deus estava impedido E não se contabilizou esse gol no primeiro tempo Se tivéssemos tomado Ia ser muito complicado para o Palmeiras reverter isso, tá? No segundo tempo o Abel fez mudanças pontuais E o Abel mostrou que sabe de futebol Fez mudanças excepcionais Que conseguiram encaixar melhor o time Até o próprio Felipe Melo que eu falei agora há pouco Começou a render muito mais com essas substituições, tá legal? Abel fez substituições pontuais O time conseguiu encaixar A gente conseguiu empatar E conseguimos virar o jogo Com um belíssimo gol do Willian, né? Um lançamento do Zé Rafael O Zé Rafael que por sinal entrou muito bem Entrou bem mesmo no segundo tempo E resolveu tanto a questão do meio de campo Falando em defesa Quanto participou de jogadas pontuais no ataque Que fizeram toda a diferença, tá legal? Eu queria trazer na tela aí A classificação do Paulista Para a gente comentar uma coisinha Vamos lá subir a arte A gente nota aí Que o Palmeiras ele tem 12 pontos, né? Torcedor Só para dizer que nós estamos no grupo da morte do Paulista Sempre assim, todo ano O Palmeiras está no grupo da morte do Paulista Sempre encarando o Novo Horizontino Que é um time muito complicado, né? E com esses 12 pontos Só para você ter ideia A gente seria vice-líder no grupo D Seríamos vice-líder no grupo B E seríamos vice-líder no grupo A Já no nosso grupo Que é o famoso grupo da morte Nós estamos em terceiro Por quê? Porque temos os dois times Que estão melhores na competição O Bragantino e o Novo Horizontino Que estão em primeiro e segundo Colocados no grupo É o famoso grupo da morte Então, quando falam para a gente Nossa, vocês têm uma sorte tremenda no sorteio, né? Que sorte é essa no Paulistão, né, torcedor? Vamos para frente Torcedor, o segundo assunto de hoje É sobre formação tática, né? O famoso 3-5-2 que o Abel tem aplicado em alguns jogos nitidamente Porém, o Abel já aplicou essa formação tática anteriormente Porém, ela não estava clara, evidenciada como está agora Ele fez isso inúmeras vezes Logo que chegou no Palmeiras Mas ninguém percebeu essa questão, né? Hoje está bem clara porque a gente já sai com essa formação O Porco Raiz mesmo, na live passada Nós falamos isso a nível de tópico Coloquei um tópico lá Vamos falar sobre o 3-5-2 O que a bancada achava do 3-5-2 Discutimos muito isso Mas o Abel ontem, na sua coletiva pós-jogo, né? Ele foi perguntado e ele deu uma cansada de responder sobre esse assunto Ele disse o seguinte Ele disse, olha O futebol é muito mais dinâmico do que uma formação tática, estética Aquela formação que a gente começa com ela Aquele campinho que todos vocês veem, que nós vemos no começo do jogo Na escalação básica, naquela formação tática básica Ele disse que o dinamismo do futebol é muito maior do que esse campinho Do que essa formação anunciada Ele pode colocar jogadores no início com essa formação Mas eles podem atacar numa formação diferente Defender numa outra formação E durante o jogo, durante a dinâmica do jogo Nós temos 3, 4 formações utilizadas ao mesmo tempo Então assim, eu faço um compromisso comigo mesmo Não vou falar mais de posicionamento tático Estático Aqui no canal Porco Raiz, tá legal? Assim como o Abel cansou Eu vou respeitar esse posicionamento do Abel E não vou mais nem tratar desse assunto Confio totalmente Fechado com você, Abel Faça a formação que você quiser O que nós queremos E pleiteamos é resultado E isso a gente tem conseguido Ganhamos ontem 3 pontos no Campeonato Paulista Amanhã temos mais um jogo E na terça-feira a gente tem uma pedreiraça Lá na frente Vamos se preocupar com isso Tá certo? Vamos aí pra frente Bom, nosso terceiro assunto É sobre contratação Torcedores Vamos falar de Tati Castelhano Essa novela que já vem se arrastando Se fosse uma ferida Já estava sangrando De tanto que a gente coçou Essa ferida, né? É uma novela que parece que não vai terminar nunca mais Palmeiras, Tati Castelhano Castelhanos, New York, Grupo City Que complicado, né? Torcedor Eu vou colocar aqui um post na tela Pra gente ver como que está o posicionamento Nesse exato momento O que que acontece? É... O jogador já aceitou O próprio Grupo City também já aceitou Mas parece que o New York Tá fazendo um corpo mole Pra colocar os papéis na mesa Pra que se assine E pra que o Palmeiras possa fazer Essa transferência Fechar esse câmbio Mandar a grana pra lá, né? Se é que vão resolver por uma parcela à vista É... Muito complicada essa situação E o que eu queria falar hoje É sobre a falta de efetividade do Palmeiras Nesse tipo de negociação Eu acho que seria muito importante O Palmeiras se posicionar friamente Diante disso tudo E dar uma pressão no time norte-americano, né? Pô, chamar os caras na xincha Já não aceitaram? Já não tá resolvido? Já não tá batido o martelo? O atleta já não quer vir? Pô, põe o papel na mesa pra gente assinar Vamos acabar logo com essa novela Mas parece que o Palmeiras também tem uma certa morosidade Tem... Parece não É verdade que tem essa morosidade, né? Então a minha intenção nesse vídeo Em comentar sobre Tati Castelhanos é isso Cobrar uma efetividade maior Dos dirigentes do Palmeiras Na hora de negociar Vamos pressionar Palmeiras, tá? Pressione o atleta O atleta não quer vir? Pressione o atleta Fala pra esse atleta Pressionar o clube por lá, né? Pra gente ter uma efetividade maior Nessa transferência É isso Agora vamos pra última do dia A bombástica, hein? Olha que tem notícia boa chegando por aí Não perde É isso, torcedor A bombástica de hoje É que pela manhã Nós recebemos uma informação De que o Aldo Reio Ou Aldo Raio Como você preferir chamar Parece que não vai conseguir pagar Os 6 milhões A vista no cash Como o Palmeiras deseja receber Todos os times do mundo Estão passando por dificuldades Com relação à pandemia E não é diferente lá no Catar O time do Catar Não sei se não tem Ou se não quer dispor Dessa grana No cash A vista Então assim Já foi colocado De que A vista não vai sair negócio E como o nosso presidente Gagliotti Que tem também a intenção De repatriar O nosso jogador Dudu Porque estamos precisando De reforços Já disse que Se não for à vista Ele não quer saber Ele vai exercer O que está escrito no contrato O que está em cláusula E aí o Dudu voltaria Se for dessa maneira Nós poderíamos ter Uma belíssima notícia aí Até o desenrolar aí Do mês de maio Quando é o prazo máximo Para que isso se efetive Então se tudo continuar Conforme o Gagliotti Já determinou Que não quer saber De pagamento Que não seja vista E pelo que o Aldo Reio Está se posicionando Que não tem dinheiro Para pagar a vista O Dudu então Deve voltar E deve ser repatriado Ao nosso Palestra do coração O que você acha Torcedor? Eu acho que o Dudu Nesse momento Seria top E se o Palmeiras Ainda der mais uma pressão Pelo Tati Castelhanos Dudu e Tati Castelhanos Seria top demais Hein torcedor? Eu acho que aí Realmente o time Se completaria E aí a gente Ia fazer frente Nesse campeonato Todos os campeonatos Brasileiros Inclusive o campeonato Continental A Taça Libertadores Da América Vamos torcer Tomara Que as coisas Continuem como estão E a gente E a gente consiga repatriar O nosso Dudu Do coração Belo atleta Que ia fazer toda a diferença É isso torcedor Sabadão Vamos ficando por aqui Se pintar mais alguma novidade A gente volta para trazer Tá legal? Obrigado pela audiência Pela paciência Ah Antes que eu me esqueça Dá o seu Seu like Se gostou O like faz toda a diferença Para esse vídeo Se não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Para receber as notificações Vamos para frente Porco Raiz Agradece muito a você Avante Palestra